Abre a gaita Tenho de longe mas tenho certeza que não tem, ai tira o que vai me cansar Danço de tudo, danço o que vier, mas é numa vaneira que eu vou namorar Danço de tudo, danço o que vier, mas é numa vaneira que eu vou namorar Roda morena a noite inteira Roda morena no balanço da bandeira Sou pião da lida, risco e desconfiado, vou acostumado a botar o pé na estrada A noite chega e a estrela brilha, iluminando os campos, mata e cerrado O pensamento firme na morena, de cabelos longos, dançando faceira Danço de tudo, danço o que vier, mas o que eu gosto mesmo é de dançar vaneira Danço de tudo, danço o que vier, mas o que eu gosto mesmo é de dançar vaneira Roda morena a noite inteira Roda morena no balanço da bandeira Roda morena a noite inteira 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 Roda morena no balanço da bandeira Roda morena no balanço da bandeira Maneira que me larga pela sala e essa gaita quase fala nesse fôlego que cê vai e vem Vai que vai, vem que vem, dançando com meu bem Olha que vai, vem que vem, dançando com meu bem Olha o tipo do gaiteiro Sem parar nesse tom de madrugueiro Vou dançar com a China mais bonita do lugar Eu te pego, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira Não sou cego, quero só saracojá Agarrado na cintura dessa China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Eu te pego, eu te largo, eu te largo, eu te pego A noite inteira não sou cego, quero só saracojá Agarrado na cintura dessa China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear A maneira que me larga pela sala e essa gaita quase fala nesse fôlego que cê vai e vem Vai que vai, vem que vem, dançando com meu bem A maneira que me larga pela sala e essa gaita quase fala nesse fôlego que cê vai e vem Vai que vai, vem que vem, dançando com meu bem Olha o tipo do gaiteiro, a cor coviar Animando esse entreveiro, sem parar Nesse toque madrugueiro, vou dançar Com a China mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro, a cor coviar Animando esse entreveiro, sem parar Nesse toque madrugueiro, vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu te pego, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira, não sossego, quero só saracojá Agarrado na cintura dessa China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Eu te pego, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira, não sossego, quero só saracojá Agarrado na cintura dessa China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Música Música A estrela d'alva vem despontando, prenunciando a madrugada A gaita velha cheia de poeira dele é baneira meio acanhada O candeeiro tá cochilando, anunciando o fim da festança Os galos cantam lá no buleiro e no entreveiro a moça da dança Vai madrugada repontando o dia que o sol não demora A gaiar espiando nas frestas o resto de bairro Uma gaita manhosa no canto a chorar Estrada fora, escramuços, cavalos, a gauchada Levando nos sonhos a moça morena campeando talvez outra madrugada Estrada fora, escramuços, cavalos, a gauchada Levando nos sonhos a moça morena campeando talvez outra madrugada Música A estrela d'alva vem despontando, prenunciando a madrugada A gaita velha cheia de poeira dele é baneira meio acanhada O candeeiro tá cochilando, anunciando o fim da festança Os galos cantam lá no buleiro e no entreveiro a moça da dança Vai madrugada repontando o dia que o sol não demora A gaiar espiando nas frestas o resto de baile Uma gaita manhosa no canto a chorar Estrada fora, escramuços, cavalos, a gauchada Levando nos sonhos a moça morena campeando talvez outra madrugada Estrada fora, escramuços, cavalos, a gauchada Levando nos sonhos a moça morena campeando talvez outra madrugada Tem balanço de novo? Então vai balanço, Gaitê! Música 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 Música